A gravação já está sendo iniciada, tá? Vamos lá começar então. Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem dar uma paradinha e perguntar. Então, nós hoje vamos falar sobre as doenças de notificação compulsória. Eu já passei para vocês também no e-mail os slides e já passei quais são as doenças de notificações compulsórias, todas de acordo com o decreto e passei para vocês também o decreto, né? Para vocês estarem fazendo esse acompanhamento. Então, o que que é, né? O porquê que a gente tem que estar realizando essa notificação? Porque quando eu falo também aqui doenças, né? Eu já entrei aqui até na aula, né? Falando de doenças. Mas a gente não pode pensar só em doenças, né? Foi... O que que... Até aquele coisinha que eu passei para vocês pelo zap. Eu tenho as doenças, os agravos, né? De... Que acabam acontecendo que também devem ser notificados, né? Então, não somente as doenças especificamente, e os eventos também de saúde pública, né? Os dois, além das doenças, então são as três situações, né? As doenças de notificação compulsória, os agravos e os eventos de saúde pública deverão ser notificados. Mas, começando aí, quando eu falo para vocês, essa portaria número 204, de 17 de fevereiro de 2016, ela é a mais atualizada. É o que hoje nós estamos seguindo, tá? Existem várias outras portarias antigas, né? Anteriores. Mas essa de... Número, né? 204, de 17 de fevereiro de 2016, é onde teve a reformulação e é que está em vigor. Qualquer situação, qualquer circunstância que vocês queiram saber, né? Recorrer a essa portaria aí. Então, quando eu falo, né? Notificação compulsória, o que que é? Toda vez que a gente tem, né? Que comunicar com obrigatoriedade a autoridade de saúde. Que autoridade de saúde seria essa? Nós já falamos também, desde o início das nossas aulas, eu tenho Secretaria Municipal de Saúde, eu tenho Secretaria de Estado de Saúde e tenho Ministério da Saúde. Então, eu tenho as três esferas do governo, né? Que é necessário estar ciente dessas notificações. Então, quando eu falo, a princípio, no nosso município, eu tenho que fazer, né? Essa comunicação a minha Secretaria Municipal. A Secretaria, ela vai estar o quê? Divulgando também, mandando para as demais autoridades. E dentro do SINAM, né? Que é o Sistema Nacional de Informações à Saúde, né? De vigilância. Nós também já vamos, já diretamente, em alguns casos, já mandar para todas as outras esferas. Mas, a princípio, a notificação é feita na Secretaria Municipal de Saúde. E eles é que fazem a notificação para o Estado e a nível de governo federal. Quem vai estar realizando essa notificação? Aí também é uma outra dúvida. É só as unidades do SUS, né? Unidades de saúde do SUS? Não. As unidades privadas também vão estar realizando essa notificação. Quem vai notificar? Os médicos, aquela primeira, né? Os médicos, linha de frente. Quem foi que atendeu o profissional? Porque ele vai ter que estar preenchendo. Ele vai ter que estar colocando. Todas as... Os exames que foram realizados. Então, a responsabilidade pelo diagnóstico, aí vem também uma outra situação. Não só pelo diagnóstico, pela suspeita também. A partir do momento que eu tenho a suspeita ou a confirmação do diagnóstico, eu tenho que notificar. A suspeita, ela vai estar sendo o quê? Acompanhada até esclarecer se é negativo ou se é positivo em termos de confirmação da patologia. Então, o médico que vai estar atendendo, ele vai ter que estar preenchendo toda essa ficha porque a responsabilidade é dele, né? Enquanto profissional que suspeitou ou que confirmou a doença. tanto ou, né? Aqui, como eu falo, os médicos, os profissionais de saúde são os responsáveis pelo estabelecimento de saúde. Porque o médico vai preencher e pode passar para quem é de direito dentro da unidade básica de saúde ou dentro da unidade hospitalar e a pessoa encaminhar. Vamos supor, uma secretária dentro do hospital, né? Dependendo, ele, essa pessoa, ela é responsável, né? Por estar... Só um minutinho. Essa pessoa é responsável por estar passando todas essas informações, né? Então, não necessariamente o médico é que tem que ir lá, ele tem que notificar, ele tem que relatar, né? Fazer o preenchimento por responsabilidade de estar atendendo. Mas comunicar pode ser algum outro profissional, né? Tanto da rede hospitalar ou da unidade básica de saúde. Então, aqui, como eu falei também, na ocorrência de suspeita ou confirmação dessa doença, agravo ou evento de saúde pública, né? Foi o que eu falei para vocês. Tem a diferença entre doenças de notificação compulsória, tem o agravo de notificação compulsória ou os eventos de saúde pública, né? Eu vou estar explicando cada um para vocês especificamente, já, já. Pode ser imediata ou semanal. Isso tem na nossa lista também as doenças que podem ser notificadas, devem, né? Deverão ser notificadas imediatamente num período de 24 horas ou semanal quando tiver, né? Toda semana, sete dias, né? Eu posso estar fazendo essa notificação. Não é necessário ser imediato. Aqui, ó, eu mostro a vocês, né? Eu mostro aqui a vocês, né? A portaria, né? De número 204, de 17 de fevereiro de 2016, né? Que eu já enviei como anexo também no e-mail. Só coloquei aqui para vocês terem essa noção, estarem fazendo essa visualização, né? Da portaria. Então, a portaria, ela define a lista nacional de notificações compulsoras de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, né? De acordo com o termo anexo, né? Então, deixa eu falar, existe doenças nos países, diferenças listas, né? Não no país, no Brasil, não. Nos países a nível mundial. Tem alguma diferença. Não é padrão para nível mundial. Então, essa lista aqui, né? Que nós temos, né? Que é de 2016. Nós temos a notificação, né? A listagem nacional a nível de Brasil, tá? Então, todas as doenças, né? Ou agravos ou eventos de saúde pública, tanto em instituições públicas quanto em privadas, deverão ser notificadas. Fica revogada a portaria, né? 1.271, de 6 de junho de 2014, publicada no Diário Oficial da União. Então, a anterior, a 16, era a 14. Aí, eu mostro aí a vocês o que é agravo, né? Quando eu falo aí, é qualquer dano à integridade física ou mental, né? Do indivíduo provocado por substâncias nocivas, podem ser por algum tipo de acidente, por intoxicações por substâncias químicas, abuso de álcool e drogas, né? Vamos falar, né? Álcool, drogas como álcool e drogas. Ou lesões decorrentes de violências interpessoais, como agressões, maus tratos e lesões que podem ser autoprovocadas. Então, a partir do momento, vamos supor, que eu recebo na minha unidade de saúde uma criança que, com alguns hematomas, você vê que aquela criança tem uma... não é relatado, né? Pelo responsável que levou a criança, mas você, como profissional de saúde, você observou que aquela criança foi agredida fisicamente, né? Eu tenho que fazer essa modificação, sim. Porque isso é um agravo à saúde. Aí eu falo para vocês, tanto uma saúde psicológica, como a saúde o quê? Mental daquela criança, né? Então, alguém que chega numa unidade de emergência drogado, altamente drogado, você vê que, né? Ele fez esse abuso. Eu tenho que notificar. Vai ser uma notificação imediata, 24 horas? Não tem necessidade, porque nessa situação... Nessa situação, pode-se estar esperando, mas eu tenho que estar o quê? Notificando. Então, qualquer forma de acidentes, né? Qualquer lesão que vocês peguem, vamos supor, uma mulher que foi espancada pelo marido, uma criança que sofreu maus tratos de você como profissional de saúde, observou, você viu o que é devido a maus tratos, você deve fazer o quê? Essa notificação. Vai um pouco mais além, né? Que a gente também, não sei se vocês já tiveram, em relação à aula de ética, tudo. Além dessa notificação, você tem que fazer o quê? O conselho tutelar, no caso, né? Da criança. Isso aí já é... Já sai um pouquinho da nossa aula, mas a gente tem que pontuar isso aí. Quando eu falo em evento de saúde pública, ESP, evento de saúde pública, nós temos uma situação que pode constituir potencial ameaça a saúde pública, como a ocorrência de um surto, ou uma epidemia, ou uma pandemia, né? Doença ou agravo de causa desconhecida, como alteração no padrão clínico epidemiológico das doenças conhecidas, considerando o potencial de disseminação, a magnitude, a gravidade, a severidade e transcendência e a vulnerabilidade. Então, a partir do momento que você tenha a informação de que aquela doença, ela pode se tornar um surto ou uma epidemia, você deve notificar imediatamente também. Então, o que eu falo? Porque quando a gente pensa, a gente fala um pouco de notificação compulsória, nós temos que pensar no coletivo. Que coletivo é esse? Na saúde pública. Porque eu não posso pensar somente eu estar com a doença e eu não passar para ninguém. Eu tenho que pensar que eu, com aquela doença, eu posso propagar, eu posso o quê? Disseminar, né? E eu posso fazer o quê? Um agravo, um agravo, né? A população. Aonde pode se tornar o quê? Um surto, ou uma epidemia, ou até uma pandemia, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, porque qualquer evento de saúde pública, qualquer doença, né? Que pode ameaçar a saúde pública, deverá ser o quê? Notificado o quanto antes possível. Então, nós temos os tipos de notificações compulsórias. A notificação compulsória, como eu falei com vocês lá atrás, elas podem ser imediata, ela pode ser semanal, nós poderemos ter a notificação negativa e a notificação, que a gente fala, vigilância de sentinela. Ah, que depois a gente vai falar. Então, o que a gente vai falar de cada um tipo de notificação compulsória, né? Primeiramente, a imediata, ela é realizada em 24 horas, a partir do conhecimento da ocorrência. Que conhecimento de ocorrência? Pode ser tanto o agravo, quanto o evento de saúde pública, ou se eu tenho o quê? A doença propriamente dita, né? Então, eu, enquanto profissional, eu tenho que fazer o quê? Avaliar, né? Qual é a doença? Eu tenho que saber... Oi? Oi? Ok, uma pergunta? Não? Tá bom, vamos continuar. Então, é alguém que entrou, que está com o áudio ligado. Oi? Calma aí. Oi? Não? Então, vamos lá. É... Quando a gente fala, né? Nesse... Voltando, né? Os tipos de notificação compulsória. Imediata, semanal ou negativa? Qual é a diferença delas, né? Entre essas três? A imediata, quando a gente tem, né? A doença que vocês viram lá na lista de notificações. Essa doença é o quê? De notificação imediata ou eu posso deixar para ser semanal, né? Ele é um agravo? Ele é uma doença ou ele é um evento de saúde pública? E nós temos que fazer o quê? Essa comunicação o mais rápido possível, né? Por isso que eu falei. Existe a vigilância epidemiológica, que ela funciona em horário, né? Nesse nível de município, estado e, né? Nível de governo federal. Ele funciona em horário comercial, né? Tipo, de 8 às 17 horas de segunda a sexta. Mas, posteriormente, existem plantões para a noite, para fim de semana e, né? Sábado, domingo e feriados, né? Então, existem pessoas responsáveis que vão estar fazendo o quê? Recebendo essas notificações. Até para saber quais são as devidas providências, né? A serem tomadas. O que vai ser feito com o caso que aconteceu, né? E que pode se tornar um problema maior no nosso município. Então, a gente tem que estar pensando nisso aí. E não esquecendo, né? Isso aqui é sempre também questionezinhas de prova, de concurso para vocês, né? Quando a gente fala em tempo, né? Datas, né? Que eles gostam muito. Eles sempre perguntam. Notificação compulsória imediata realizada até 24 horas a partir do conhecimento, né? Que você teve da patologia. Ou do agravo ou do evento de saúde pública. Nunca vamos deixar. Vamos focar somente em doenças, né? A notificação compulsória semanal é realizada em até 7 dias a partir do conhecimento de ocorrência também dessa doença ou agravo. Aqui nós vamos estar dando alguns exemplos, mas no material que eu mandei para vocês, né? Tem lá também. Vocês vão ter um acesso praticamente a todos. Notificação compulsória negativa é a comunicação semanal realizada pelo responsável do estabelecimento de saúde à autoridade de saúde, informando que na semana epidemiológica não foi identificado nenhuma doença agravo ou evento também de saúde, de acordo com a lista de notificação compulsória. O que seria isso? Mesmo que a minha unidade básica de saúde ou o meu hospital não teve nenhum fato, nenhuma ocorrência de situações para notificação, eu tenho que liberar essa informação para o setor de vigilância, né? Vamos supor, essa semana no hospital X não teve nenhuma ocorrência de notificação. Deve ser informado. Então, é só porque não teve que nós não deveremos informar nada, porque senão é como se eu estivesse o quê? Esquecido de passar esta informação. Então, esse tipo de notificação compulsória eu chamo compulsória negativa. Quando eu não tenho nenhum caso, eu tenho que informar a vigilância ao setor específico que não houve nenhum caso. Então, quando eu falo, tipo de notificação compulsória, quais são? Imediata, semanal e negativa. Imediata, até 24 horas, eu tenho que informar. Sete dias, se for semanal. E negativa, se não houver. Nunca esquecendo, né? Que eu tenho que informar os agravos, o evento de saúde pública e as doenças específicas. Quais são os outros estabelecimentos públicos ou privados que também devem notificar as escolas, né? Se você tem alguma criança com uma suspeita de violência, eu tenho que fazer essa notificação. Se eu tenho uma criança com um quadro, né? Foi diagnosticado um quadro de meningite, a escola também deverá notificar. Por que isso? Porque eu tenho que saber o local, o território que essa criança se encontrava, no caso, né? Que eu estou dando um exemplo da criança, que seria o quê? A família, quem são as pessoas que estão em contato com essa criança, aonde ela estuda, as pessoas que estão em contato, tiveram contato com essa criança, né? O bairro, aonde a criança mora, aonde ela possa ter frequentado. Então, isso é importante, né? Estar sabendo para poder... Eu saber aonde que eu vou agir, né? Especificamente, né? Para saber se teve alguns outros casos, de alguma outra criança ou no bairro, enfim. Então, quando eu falo, quem deve notificar as escolas, os serviços de hemoterapia, o que seria isso aqui? Serviços de hemoterapia. Vamos para o banco de sangue, né? Seria o banco de sangue, mas eu já ia dar o exemplo aqui. Vamos supor, hoje, quando vocês forem realizar algum tipo de doação de sangue, o sangue, esse sangue, ele não vai direto para o doador, ele tem que passar por um processo. E um desses processos é o quê? Todos os exames. Exames de quê? HIV, de sífilis, hepatite, tanto B quanto C. Então, uma série de exames, né? Por ser doenças que podem ser transmissíveis pelo sangue, então, por isso que tem que ter um controle muito rigoroso. Então, quando a pessoa for realizar a doação, ele vai ter que assinar um termo, que ele vai ser rastreado, sim. E se caso tiver alguma alteração, esse doador, ele vai ser chamado na unidade, né? Lá no serviço de hemoterapia, para ser passado para ele, para conversar o que aconteceu. Qual é a... O que foi identificado de alteração, né? Então, quando eu tenho um paciente que foi descoberto que ele tem hepatite B, hepatite C, uma HIV, o serviço de hemoterapia tem que fazer essa notificação. Então, isso que é importante, essa importância aqui do serviço de hemoterapia. Institutos de pesquisas, né? As pessoas que vão, que se inscrevem, né? Para poder fazer pesquisa, também pode ser identificados. E as unidades laboratoriais? Isso aqui nós chegamos a falar na semana passada. A garganta já está seca. Então, essas unidades laboratoriais, elas, né? Que nós falamos na semana passada, quanto... Todos os exames que tiverem sido alterados, dado algum tipo de alteração, notificar. Por quê? O médico foi lá, fez a solicitação do pedido do exame. Vamos supor um HIV. Né? O paciente foi lá no laboratório e fez o exame. Daí, ele pode não pegar o resultado, ele pode pegar o resultado e não levar para o médico. Para ninguém ver. E esconder essa situação. Então, quem é que vai saber que esse paciente teve HIV? Só o próprio paciente, ou se ele não pegou, ninguém vai saber. Então, o laboratório, tendo essa informação, ele é, né? Ele é obrigado também a estar informando, notificando, né? Porque nós precisamos pesquisar, né? Se esse paciente que foi, realizado o exame, se ele sabe, né? Até porque aí vocês vão falar assim, cai naquela questão ética. Ah, mas se eu não quero que ninguém saiba, né? Eu... Eu não... O laboratório não pode informar. Claro que pode. Porque quando você faz o exame, principalmente para essas doenças, né? Transmissíveis, você precisa assinar um termo de autorização que você está realizando esse exame. Então, a partir do momento que você está assinando esse termo, o laboratório não pode vir aqui e colocar uma placa em qualquer lugar ou então anunciar na rádio. Olha só, o senhor José da Silva está sendo procurado porque o resultado do exame dele deu positivo de HIV. Não, eu tenho que informar, né? A unidade que é específica, que é a vigilância epidemiológica, porque eles vão ter que, com toda... Todo sigilo profissional, eles terão que buscar, né? Essas informações e buscar esse paciente, porque é isso que acontece muitas das vezes. O paciente, ele não volta para a unidade para levar os exames, né? Para o médico avaliar e ele fica perdido no território aonde vai estar fazendo a transmissão para algumas pessoas, tá? Então, isso a gente tem que... Por isso que é, né? Essa notificação por esses quatro serviços aí específicos. Então, a comunicação de doença agravo ou evento de saúde pública de notificação compulsória pode ser realizada à autoridade de saúde também, né? Eu mostrei a vocês aqui atrás quem é que faz essa notificação. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar, né? Que eu falei para vocês. Quem faz a notificação compulsória em relação a escrever, a relatar, assinar, carimbar, seria o quê? O médico ou qualquer profissional de saúde dentro da unidade. Mas, quando eu falo aqui com vocês, ó, nessa questão aqui, a comunicação, né? Da doença agrava o evento pode ser realizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão, desde que detenha este conhecimento. Aí, eu posso falar como se fosse, né? Um desgrenúncia, né? De por quê? Se eu sei que aqui no meu prédio, né? Eu tenho o caso de... Vamos supor, né? Do coronavírus. Mas que a pessoa não procurou o médico, que a pessoa, né? Está com toda a sintomatologia, né? Tudo. É uma suspeita. Mas ele não procurou para fazer essa notificação para poder tomar as devidas providências. Eu, enquanto cidadã, eu posso fazer essa notificação e essa pessoa ser procurada para poder ser avaliada e ser, né, visto todos os exames para poder ser feita essa notificação de forma o quê? Não só verbal, mas de forma escrita. A partir do momento que eu sei por quê a gente pode, né? Já é uma coisa mais profunda. Essa pessoa, ela está cometendo o quê? Um crime. Um crime que ela pode estar contaminando, infectando outras pessoas que não sabem, né? Porque ninguém precisa saber também, mas ela pode não ter esse cuidado. Então, isso vai um pouco mais para a parte do direito, né? Mas eu, enquanto cidadã, eu sei que eu tenho conhecimento que alguém tem uma determinada doença, algum agravo ou algum evento, eu posso realizar a denúncia. Eu falei aqui, né? Eu dei um exemplo de uma doença, mas eu sei que a minha vizinha, o marido dela espanca, vamos falar assim, né? bate muito, tem muitas agressões físicas, violência. Isso é o quê? Um agravo. Eu tenho, eu posso denunciar, sim. Assim como eu vejo que alguma mãe está violentando o seu filho, batendo muito, eu posso denunciar, né? A partir do momento que eu tenho esse conhecimento. Eu não vou também falar, ah, porque eu acho, não é porque eu acho. O eu acho, não. Eu tenho que ter o quê? Essa certeza para poder fazer essa comunicação. Então, eu posso, como cidadão, fazer, sim, a notificação a partir do momento que eu tenho esse conhecimento. A notificação compulsória, ela será diante o quê? Da suspeita ou da confirmação, né? Da doença ou do agravo. Foi o que eu falei já com vocês ali atrás, né? Só para a gente pontuar. As autoridades de saúde vão estar garantindo o quê? Total sigilo das informações pessoais integrantes. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Eu, enquanto profissional daquele setor, daquele local, eu não posso divulgar, né? que aquela pessoa tem determinada doença ou não. Isso está acontecendo muito, né? Porque as pessoas querem que coloquem, né? Vamos supor, um exemplo, né? Nas redes sociais, nos jornais, né? As pessoas que estão, né? O nome das pessoas, bairro que as pessoas moram, né? Que estão contaminadas. O bairro até pode, porque quantas pessoas moram naquele bairro, né? Mas nome, idade, endereço, nós não podemos estar colocando, informando. Por quê? Tem que ter um total sigilo dessas pessoas, né? De, das patologias, né? Falando de meningite, de tuberculose, enfim. de pessoas da notificação compulsória que estejam sobre sua responsabilidade. Garantir a divulgação atualizada dos dados públicos da notificação para profissionais de saúde, órgãos de controle social e população em geral. Eu tenho que saber quantas pessoas no meu município têm tuberculose em tratamento. Eu tenho que saber quantas pessoas no meu município num dia ou numa semana com casos de dengue, né? Naquele ano. Então, é o que a gente vai trabalhar com o quê? Com as estatísticas. E aqui, ó, quando eu falo aqui, divulgação, né, para os profissionais de saúde, porque os profissionais de saúde, por mais que tenham esse acesso, né, ao... Ele está com acesso ao paciente, ele tem total cuidado, né, com equipamentos de proteção individual, mas quando você sabe que aquele paciente, é... Aquele grupo, né, é de risco maior, você tem um cuidado ainda maior, né, quanto a algumas precauções. Vamos supor, eu sei que eu posso usar a máscara cirúrgica normal, porque é um equipamento de proteção individual, mas vocês vão trabalhar com paciente no... de tuberculose, com uma máscara cirúrgica normal, claro que não, tem que ser uma máscara mais específica, né, a N95, aquelas máscaras que têm mais filtro. Então, eu preciso informar ao profissional, né, de saúde que está tratando, cuidando daqueles pacientes específicos, né, o que que o paciente tem, ele tem que informar, ele não pode ter o quê? Essa divulgação, ele tem que manter sigilo profissional, né, quanto a patologia ou agravos, de saúde do paciente. O serviço de vigilância, né, e as secretarias de saúde do Estado, de Distrito Federal e dos municípios, tem que divulgar em endereço eletrônico oficial, o número de telefone, fax, endereço de e-mail institucional ou formulário para essa notificação. E só para vocês terem uma noção. Aqui, eu também, né, o sistema de informação nacional, sistema de informação, né, nacional de notificações. O SINAM, eu também já passei para vocês a ficha, né, aqui eu não consigo ler direito, mas depois a gente pode abrir a outra tela inteira para poder estar fazendo a leitura do que é necessário, do que a gente precisa estar preenchendo especificamente. Aí, eu vou mandar para vocês também a um casinho clínico, né, para vocês estarem fazendo o preenchimento na folhinha. Então, é necessário que depois vocês consigam, né, quem puder fazer uma impressão dessa folha para vocês terem mãos para poder os dados que eu estiver passando, vocês colocarem aqui e fazer, né, saber como preencher essa, esse sistema de informação de agravos, né, de notificação. É o SINAM, né, que é o sistema, né, de informações que vai ser notificado. A notificação, como eu falei com vocês, semanal, né, aqui nós já temos algumas doenças, né, que deverão ser notificadas, né, eu botei aqui algumas para vocês, mas depois vocês podem ler em específico. Nós temos os acidentes de trabalho com exposição em material biológico, né, e qual é o tipo, né, de, vamos supor, é, um exemplo aí, um acidente pérfuro cortante. eu fui realizar uma punção venosa e me perfurei ao retirar o gelco desse paciente, por mais que eu estivesse com uva, mas teve uma transfixação. Então, é um acidente de trabalho, eu tenho que notificar. Dengue, é, os casos, né, quando suspeitar também e que confirmar, não vou deixar para realizar a notificação somente quando tiver a confirmação, quando houver a suspeita também. É, algumas doenças, né, eu creio, já que é uma doença neurodegenerativa, é, progressiva por alimentos, possivelmente, de carne, principalmente, de porco. Por isso, né, que as pessoas falam que as carnes de porco têm uma transmissão muito grande de doenças, né, porque é uma doença que, é, aquela região, aonde foi, é, encontrada, comprada aquela carne, é, determinada região, porque, o, vamos supor, o porco, ele, qual é a procedência dele? Porque, de repente, não foi só aquele porco, de repente, foi a criação toda e vai estar fazendo contaminação maior. Então, por isso que a gente tem que agir especificamente nesse local, né, por isso, né, que a gente tem que fazer a notificação. Esse, né, seria a forma mais certa de eu estar falando para vocês. O vírus da Zika, né, quais seriam as gravidades desses sintomas, né, que, é, como que eu vou relatar. Então, a Zika é um caso de notificação semanal. A esquistossomose, né, que é contaminação hídrica, né, que sinais de febre, dor de cabeça, calafrio, suor, fraqueza, falta de apetite, força, perda de força muscular, diarreia, emagrecimento, são os sinais da esquistossomose. A chikungunya, né, a partir do momento, né, que ele está também tendo essa gravidade dos sintomas, mas não só na gravidade, mas a partir do momento, também, quando tem suspeitas, né, e a confirmação. A ranceníase, como que foi identificada, quais são os testes que foram realizados, as hepatites virais, né, eu venho, hepatite A, B, C, como que foi feita a detecção, o HIV AIDS, também, como que foi detectado, a infecção pelo HIV ingestante, né, que a gente tem aquela transmissão que nós já falamos vertical, nesse caso, nós temos a horizontal, ó, estou fazendo a terra, eu tenho a a transmissão, né, vertical, e tem a transmissão horizontal, que nós já falamos aí atrás, né, Então, quando eu tenho essa infecção pela gestante, porque ela pode, né, ela vai estar fazendo essa transmissão para o bebê, né, de acordo com a amamentação, com tudo que pode acontecer. As intoxicações exógenas por substâncias químicas, incluindo agrotóxico, gases tóxicos e metais pesados, o chumbinho é um caso de notificação compulsória, às vezes falam assim, ah, chega, várias mulheres numa emergência, é, por, né, ter feito uma ingestão de chumbinho, vai ter que ser notificado, é notificação compulsória semanal, principalmente quando tem o agravo maior ainda a saúde. A leishmaniose, a leishmaniose, a leishmaniose visceral, né, que não é comum acontecer também, a malária, mais específica na região da Amazonas, óbito infantil e materno, sífilis adquirida, congênita e em gestantes, tanto na fase de rastreio, né, que seria a suspeita, quanto na confirmação específica. A toxoplasmose, a tuberculose, violência doméstica e outras violências. Então, são alguns exemplos de notificações semanais. semanais. Agora, nós vamos falar das notificações que deverão ser feitas o mais rapidamente possível, né, em até 24 horas. Nós temos o acidente de trabalho quando ele é grave, que ele é fatal, né, então, o hospital tem que abrir uma CATE, né, que em relação à comunicação, né, de acidente de trabalho, né, e ser identificar, ser feita a notificação mais rapidamente possível também. Acidente por animais peçonhentos, né, aranha, cobra, né, até porque o, a pessoa, ela vai ter que estar procurando uma unidade de saúde, para poder estar tomando o soro, né, então, é necessário, né, até para saber que tipo de animal foi esse para poder fazer esse rastreio. Vamos supor, um exemplo aqui, ano passado, nós tivemos muitas pessoas com picadas de escorpião em um determinado município do estado do Rio de Janeiro. então, vai ter que ser feito um trabalho específico naquela região, naquele município. Por quê? Que cinco pessoas foram picadas e três dessas pessoas foram a óbito. O que que está acontecendo ali naquela região que tem um aparecimento grande do escorpião? Então, tem que ser feita uma ação de saúde para poder, né, uma ação em termos de prevenção, né, de prevenção e promoção para saber o que que está acontecendo naquela região para ter muitos escorpiões. Então, é isso que a gente precisa e por isso que eu preciso notificar também. acidente por animal potencialmente transmissor da raiva, né, que seriam gatos, cachorros especificamente. O botulismo, que é uma doença que a gente apresenta, né, sintomas gastrointestinais e neurológicos, onde é uma doença neuroparalítica devido a algumas toxínicas botulínicas. Eles são transmissíveis através de alguns alimentos, né, um deles é o esqueci aqui agora, palmito, ele transmite, né, é comum, né, não é comum, mas é um é um dos maiores casos, né, de botulismo pelo pela ingestão de palmito, que levam a doenças neuroparalíticas. A cólera, a coqueluche e o dengue, a dengue, quando tem óbitos. Quando não tem óbitos, eu posso fazer semanal, mas quando tem óbito da dengue, eu tenho que fazer o mais rapidamente possível, também, 24 horas. em casos de difiterias, também, 24 horas, doenças de chagas, doenças meningocócicas e outras meningites, tanto meningites virais, quanto meningites bacterianas, tem que ser feito, por mais que as virais não sejam tão graves, né, quanto a bacteriana, o, a notificação tem que ser feita mais rápido. as doenças com suspeita de disseminação intencional, antrase pneumônica, por inalação de infecções, né, varíolas, né, que são doenças de hospedeiros rurais, doenças febris hemorrágicas, né, como ebola, a púrpura, né, a febre púrpura, o aimófilos, né, influência, são notificações de 24 horas. A zika em gestante, óbito pela zika, eventos adversos, graves, ou óbito pós-vacinação, isso aqui também é de extrema importância, por isso que numa consulta médica tem que ser feito informado todos os possíveis eventos que possam levar àquela doença, né, ou até aquele óbito, né, porque às vezes a gente não lembra, acaba não associando, ah, eu estive ali, ah, eu comi isso daqui, né, então, e é um dos fatores importantes, né, da gente estar relatando, por isso que a gente tem que puxar do paciente ou da família, né, ah, eu viajei para tal lugar, de repente pode ter sido lá, eu fui em tal lugar, então, isso é importante, e aqui, ó, a vacina, ele é importante, que às vezes você acha, cara, a vacina é um negócio tão normal, né, não vai levar uma pessoa a óbito, pode, aí, nessa vacina, nós vamos ter que investigar, aonde foi o local da vacinação, qual foi o lote da vacina, quem são as pessoas que foram realizadas a vacina com aquele mesmo lote, então, isso é importante, vocês estarem fazendo, né, essa anotação, porque nós temos que ter essa visão um pouco maior, né, em termos de que, o que que está acontecendo, né, para essa vacina, para ter essas reações, ah, eu tomei uma vacina da gripe normal que todo mundo, que 80 mil pessoas tomaram, e só eu que apresentei, mas por quê, né, eu já tive, eu já tinha essa predisposição, ou algum problema específico naquele lote na hora da administração daquela vacina, então, a gente tem que ter essa visão geral para saber, até mesmo para investigar, entendeu, o que que pode estar, o que que pode ter levado, né, a esse óbito após a vacinação. A febre amarela, a chikungunya, em áreas, né, sem transmissão, óbito com suspeitas de chikungunya, também tudo com notificação de 24 horas. Febre do nilo ocidental não é nossa situação, né, comum. A febre maculosa, né, que também não é muito comum, mas pode acontecer principalmente em pessoas, né, da zona rural, porque é pela picada, né, do carrapato, geralmente de boi, cavalos, a febre de chifoide, devido a alimentos e água, né, contaminados, a rantavírus, a leptospirose, a malária, na região, né, extra-amazônica, tá tendo, né, tem uns dois anos atrás, é, mais ou menos, uns dois anos, acho que foi em 2018, toda a população, né, em relação que a, né, a vacinas, né, não só para quem estava na Amazonas, né, começou tendo casos isolados no restante do país, então, teve que, né, ampliar a vacinação para outros estados. Poliomielite, a peste, a raiva humana, a rubeula, sarampo, né, rubeula, paralisia, flácida aguda, né, que é uma doença infectocontagiosa, síndromes respiratórias graves, né, associada ao coronavírus, tétano, acidental e neonatal, avaricela, seria caso grave também, né, de internação ou que leva a óbito, a violência sexual e tentativa de suicídio, tudo casos de 24 horas para internação, notificação, tá certo? Então, esses seriam, né, aqui, algumas até que eu coloquei, não todas especificamente, mas vocês têm lá na folhinha, tá? Vocês têm alguma dúvida aqui no momento para poder estar perguntando? hein? Ok, então, vocês são 10, hein? Vocês são o máximo. aí aqui, ó, é, tem algumas perguntinhas para vocês responderem, tá? Eu vou dar, todos vocês estão com acesso aí ao slide, ao slide em mãos ou agora? Eu posso deixar aqui ou vocês podem tirar uma foto aí da tela para poder fazer essas perguntinhas que eu estarem respondendo. Hoje eu vou diminuir um pouquinho a aula, tinha outra coisinha para dar, mas a garganta não está condizente, não, infelizmente. Deixa eu desligar aqui. aqui, tá? Tchau.